3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Pregar com amor Aquele que prega com amor refuta os hereges suficientemente, mesmo que não pronuncie um único argumento contra eles São Francisco de Sales Uma citação maravilhosa de São Francisco, que se presta à meditação em nossos 3 minutos para Ava É verdade que as trevas não podem resistir quando proclamamos com um coração livre o amor do Pai pela humanidade O demônio é incapaz de amar É por isso que a proclamação do verdadeiro amor com amor é insuportável para os poderes das trevas, que se vêm forçados a ceder Também os hereges, que sucumbiram às falsas doutrinas, são resistidos dessa forma Na mensagem à Madre Eugênia Aravásio, o Pai também adverte sobre as tentações e os perigos que enganam o homem De fato, as advertências têm um significado profundo E são uma expressão do amor e da preocupação de Deus pelo homem Tornando-o consciente do estado de sua alma e do estado do mundo Chamando-o à conversão Mas no final, a mensagem central é a bondade e o amor infinito do Pai Que devemos anunciar para que todos o conheçam como Ele realmente é Se fizermos isso com amor, nos converteremos em testemunhas confiáveis daquilo que anunciamos Certamente isso não se aplica apenas à pregação no sentido estrito da palavra Mas para toda a nossa vida, como discípulos do Senhor e filhos do Pai Celestial Não há nada mais convincente Nada que toque o coração mais facilmente do que o amor E é claro, isso conta ainda mais quando se trata de anunciar o Evangelho Que é, afinal, a mensagem que Deus amou tanto o mundo Que entregou o seu único Filho O amor triunfará Abão, abão, abã, abã, abã Abão, abã Abão, abão